O Facebook quer combater a divulgação de nudes enviados por pessoas e divulgados pela internet. Só que a maneira de fazer isso é um pouco curiosa. Eles querem que você mande seus nudes diretamente para o Facebook. Ainda não tem vinheta? Olá, pequeno gafanhoto. Seja bem-vindo a uma nova atração do Curso em Vídeo. É uma atração de teste. Esse aqui é um piloto. Não tem vinheta. Você acabou de ver que não tem vinheta. Não tem nada, absolutamente nada. Na verdade, essa atração não tem nem nome. O que acontece? Qual é a nossa ideia? Como a gente trabalha com cursos aqui no Curso em Vídeo, e se você não conhecia o canal, seja bem-vindo. A gente tem cursos de programação gratuitos, com certificado e tudo mais. Vão começar a aparecer vários cursos aqui em cima. Mas, na verdade, essa atração é para a galera que, às vezes, não quer fazer o curso que está vigente atualmente. Atualmente, a gente está com três cursos vigentes. O de Marketing Digital, ou o de Python, e o de Hardware, de montagem de computadores. E, às vezes, você não quer consumir esse conteúdo, mas você gosta do canal, você gosta do formato. Então, a gente resolveu criar esse formato novo, que ainda não tem nome. Mas vocês podem ajudar a gente até nisso nos comentários. A gente vai precisar muito da ajuda de vocês. A gente vai falar no finalzinho. Mas vamos falar da notícia. A notícia que me inspirou a fazer esse primeiro programa, esse programa piloto, é essa daqui. Dá só uma olhada. O The Verge, essa semana, divulgou várias postagens, várias notícias, dizendo que, realmente, isso é verdade. O Facebook entrou em contato, entrou em um convênio com o governo da Austrália. Na verdade, em uma organização do governo da Austrália, que é o eSafety. E, entre uma das ações que eles estão fazendo lá, é evitar o Revenge Porn. O que seria o Revenge Porn? Seria aquele negócio, o menininho ou a menininha ficam tirando fotos nudes e ficam mandando para o parceiro ou para a parceira. E aí, depois, o relacionamento acaba e essas fotos são divulgadas de maneira covarde pelas pessoas. Isso é um problema no mundo inteiro. Eu já vi vários casos. Eu, professor, já vi isso acontecer várias vezes dentro de sala de aula. E o governo da Austrália está preocupado com isso. Aí, o Facebook entrou nessa coisa. Inclusive, em abril, o Facebook já tinha lançado uma ferramenta onde, se uma nude fosse vazada, bastava algumas pessoas denunciarem e essa imagem era tirada do ar. O grande problema é que essas imagens, uma vez colocadas na rede social, elas acabam perdendo o dono. Elas acabam sendo divulgadas em outros lugares onde as pessoas não têm controle. Então, o grande problema dessa divulgação de Revenge Porn era não deixar postar. Só que isso é bem difícil. E a solução que o Facebook fez? Cara, eu não sei. Na verdade, esse tipo de atração não é para eu dar minha opinião, é para eu pedir a opinião de vocês. Vocês vão colocar aqui nos comentários o que vocês acham, qual seria uma solução, se você faria ou não. Então, assim, a ideia é essa. É a gente interagir, a gente se aproximar mais. Vai ter esse vídeo onde eu vou apresentar a notícia para você e vai ter um vídeo com as melhores respostas. Então, já pode largar o dedo aqui. Começa a digitar a sua opinião aqui embaixo e as melhores podem aparecer no próximo vídeo, que é a resposta para esse. Mas vamos voltar para a história. Como é que o Facebook combateria o Revenge Porn, a divulgação dos seus nudes? Na verdade, você entraria em contato com o eSafety para começar a fazer parte desse programa de testes. E aí é o seguinte, todo nude que você fosse mandar para uma pessoa e que você tivesse desconfiado que ela poderia vazar... Não vou dar minha opinião. Vai ser difícil isso. Você mandaria também pelo Messenger do Facebook para você mesmo. Aí tu vai falar, putz, mas por que eu mandaria um nude para mim mesmo? Na verdade, quando você estiver fazendo parte desse programa de testes, que por enquanto só está na Austrália, e você mandasse esse nude para você, o algoritmo do Facebook faria um hash dessa imagem, analisaria essa imagem e falaria assim, isso aqui é um nude que pode ser divulgado. Então ele registraria, na verdade eles dizem que vão registrar uma espécie de impressão digital da sua imagem. Uma vez armazenada essa impressão digital, qualquer pessoa que fosse postar essa mesma foto mais para frente, num futuro próximo, seria bloqueada disso. Na verdade a pessoa ia tentar postar a foto lá peladão, e o Facebook ia bloquear essa postagem dizendo, essa foto não pode ser postada porque isso é revenge porn. E aí muita gente ficou na dúvida, será que o algoritmo funcionaria para isso? Será que teria alguma pessoa vendo isso? E o próprio The Verge lançou, depois de dois dias, uma notícia complementar a essa, dizendo que o próprio Facebook falou, não, quem vai olhar essas fotos é um funcionário do Facebook que vai fazer, vai ver se realmente aquilo ali é uma nude, se as pessoas não estão tentando burlar o algoritmo, e aí sim vai ser gerada uma hash. Isso é, uma pessoa, um funcionário do Facebook veria suas fotos ou vídeos e falaria, isso aí é um nude mesmo, gera hash e fica armazenada. Segundo o Facebook, a sua foto não ficaria armazenada no sistema do Facebook, somente essa hash, mas existiria a validação por um ser humano. E mais uma coisa que eu quero deixar aqui, você não precisa confiar em tudo que eu falar, você vai ver nas notícias, ó, eu vou colocar aqui embaixo os links das notícias que eu usei para pesquisar, mas se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, vários sites de notícias nacionais já fizeram essa notícia também. Então o que eu venho propor aqui é o seguinte, em primeiro lugar, verifica essa informação. Os links que eu usei para minha pesquisa estão aqui embaixo. Também faz a sua própria pesquisa em sites nacionais para você entender melhor, se aprofundar um pouco mais no assunto. E mais importante de tudo, a gente quer a sua opinião. Você entraria nesse programa do Facebook? Você teria a coragem de pegar os seus nudes e mandar para você mesmo, sabendo que um funcionário do Facebook veria isso? E se você não concordar com o funcionamento desse algoritmo, que solução você teria? Mais uma vez, eu vou tentar sempre nessa série, né, se ela vingar, não dar a minha opinião em relação a isso, mas a gente vai ter uma segunda parte do vídeo, onde eu vou ver as respostas das pessoas, vou tentar colocar opiniões diferentes, mas tudo é claro dentro da educação, dentro do bom senso e dentro do respeito com as pessoas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa nova atração, eu espero que você participe. Inclusive, se você quiser dar uma sugestão de outras notícias, eu venho aqui, gravo o vídeo com essa notícia e ainda falo o seu nome logo no primeiro vídeo. E não se esqueça também, a gente está aqui com muitos cursos gratuitos, a gente tem vários cursos de programação, vários cursos de linguagem, Java, Python, algoritmo, PHP, a gente tem o curso de marketing digital totalmente patrocinado pela Hostnet, que é a nossa empresa patrocinadora principal, e a gente está agora, acabamos de lançar as primeiras três aulas, os primeiros três vídeos do curso de hardware. Então eu quero te convidar a ver aqui em cima, enquanto eu estava falando estava aparecendo um monte de curso, pode ir lá, pode confiar que a gente só faz conteúdo de qualidade aqui. Então é isso, eu fico esperando a sua resposta, porque a gente sinceramente quer saber a sua opinião. Caraca, você deve ter visto o vídeo todo, eu com esse rombo na cabeça, machuquei.